Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar desse corredor polar e esse corredor de umidade que abriu no Brasil. Pois é, se você gosta desse tipo de vídeo, vem comigo que eu vou lhe contar. Mas antes, peço aí que já largue o dedo no like para poder divulgar o vídeo e ajudar o canal. Bom, sabe que aqui nesse canal eu falo dos fenômenos naturais e explico eles, seja ele de origem meteorológica, seja ele de origem cósmica, seja ele de origem geológica. Então, o fenômeno natural é aqui mesmo. E é isso aí, essa frente fria monstro que chegou, que está atuando sobre o Brasil atualmente e abriu esse corredor polar. E esse corredor polar tem a ver com uma situação chamada Antártica. Exatamente, a nossa querida Antártica, que está numa fase onde que ela está propícia a abrir esses corredores polares. Mas o que a Antártica tem a ver com o corredor polar? Bom, simples, jovem gafanhoto. Aqui, essa situação chamada oscilação do Antártica. Oscilação do Antártica, ou modo anular sul, ela é uma importante teleconexão de algumas variáveis climáticas que ela simplesmente impacta o clima no Brasil. Impacta o tempo no Brasil também. Bom, e em grande parte do Hemisfério Sul, tanto em chuvas quanto em temperaturas. E essa oscilação nada mais é do que, ela tem duas fases. Uma fase positiva e uma fase negativa. Na fase positiva, um cinturão de vento ao redor da Antártica, ou seja, o vórtice polar, ele se intensifica e se contrai para o entorno do Polo Sul. Então, isso quer dizer que o frio polar fica retido na Antártica. Agora, já na sua fase negativa, acontece o oposto. O cinturão se enfraquece, esse vento se enfraquece, e se desloca mais para o norte, sentido do Equador. Então, você tem o enfraquecimento desse vórtice polar, se há uma quebra nesse vórtice, e há justamente a liberação do frio retido lá na Antártica. E, claro, liberação no sentido do Equador. Então, vai lá no cone sul da América do Sul, sul da África, Austrália, Nova Zelândia e tal, e vai embora. Então, foi o que aconteceu aqui, nesse período onde nós estamos. Que chegou, teve uma frente fria no início do mês de agosto, depois uma fase quente, onde não veio frente fria, e logo depois, está aqui, outra frente fria. Outra frente fria que veio, e depois a tendência está sendo de quê? De uma fase mais positiva e do frio ficar retido na Antártica. Então, provavelmente, essa será a última frente fria do mês de agosto. E com isso, o que acontece? Você abre essas condições da atmosfera para termos esse corredor chamado corredor polar, que, justamente, há um avanço dessa massa de ar polar, que faz isso aqui, que resfria esse troço todo mesmo. Então, vai resfriando, vai jogando. Isso aí vem sempre na retaguarda de uma frente fria. Essas condições estão previstas para o dia 20 de agosto, onde eu estou fazendo esse vídeo, no dia 18. Agora, contudo, também tivemos a abertura de um corredor de umidade. Então, está aqui, na foto, na imagem de satélite, onde que nós temos, aqui, principalmente, nessa parte, nós vamos ver que vai ser aberto um corredor de umidade. Onde que a umidade, ela começa aqui, começa a ser transportada lá do norte para cá. Começa a ser transportada lá do norte para cá. Olha só. Olha que legal. Então, esse corredor de umidade, ele vem e começa a vir aqui, forma nuvens aqui no centro de baixa pressão e vai embora. Tudo isso aqui acontece por causa de quê? Por causa desse centro de baixa pressão que se formou aqui, que deu origem também à segunda frente fria, que é o ciclone. Aqui é o ciclone extratropical, que se formou aqui no Atlântico. Ele está ativo e está gerando esse corredor de umidade. Quer dizer, está gerando, não, está ajudando a formar, porque ele canaliza, já como um centro de baixa pressão, ele suga essa umidade. Então, está aqui o ciclone, está aqui embaixo. E vocês podem ver aqui nessa representação melhor, essa foto, essa imagem de satélite junto com o modelo. Então, aqui nós temos alta pressão, que você vai se formando aqui, e o corredor, ele fica exatamente no meio, como vocês podem ver ali na questão das nuvens. Então, ali embaixo, a baixa pressão, que é o ciclone, vou pausar a imagem, aqui baixa pressão, baixa pressão, que é a frente fria, a frente fria passando, abaixa a pressão, e aí, opa, não pausou. Aí está aqui o corredor formado. Agora, esse corredor de umidade, ele é interessante por quê? Porque ele transporta chuvas, ele transporta chuvas para o Brasil, para o interior do Brasil, e também para o sul do Brasil, o sudeste. Então, quando normalmente nós temos uma frente fria passando pelo sudeste, passando pelo sul, você tem um aumento de chuvas na região. É justamente por causa da formação desse corredor de umidade, por causa dessa centro de baixa pressão que forma, que vocês estão vendo aí, paradinha agora na tela. Então, está aqui, centro de baixa pressão, aqui é o ciclone, mas pode ser somente uma frente fria, e está aqui, corredor de umidade formado. E aí, vai chover lá no sudeste, no sul. E eu vou mostrar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia, aqui como é que é a situação que mostra o modelo lá do InMatch. Ou seja, eu vou ensinar vocês a ir para o InMatch, para quem quiser acompanhar. Então, está aqui, você entra no Google, ou qualquer outro que você use, e digita InMatch. Digita InMatch. Quando você apertar aqui, entra, já vai te dar, primeira página aqui do InMatch, e já vai te dar. Então, você vem aqui, quando você vem aqui, você vê o modelo. Então, olha aqui, olha o corredor de umidade, formando aqui, olha o corredor de umidade. E o mesmo acontece na foto de satélite, na imagem de satélite. Olha o corredor de umidade bonito aqui. Esse aqui é no infravermelho. Olha só que legal. Então, aqui a gente vê que temos um centro de baixa pressão aqui no oceano, e a frente fria passando. Agora, o mais interessante disso tudo, é que, quando nós temos essa situação, vamos voltar lá para a apresentação rapidamente, porque nós vamos ter isso aqui acontecendo. Porque essa chuva toda, ela é transportada através da zona de convergência intertropical. Aí vai uma curiosidade. Porque essa zona aqui, que está aqui em cima, que passa justamente nessa parte superior aqui da América do Sul, ela é responsável por um terço da chuva planetária. Então, só essa zona, ela é responsável por um terço da chuva planetária, contida num pequeno pedaço de espaço. Então, realmente é muito importante. E agora a gente vê o seguinte, que durante o inverno, ela está mais aqui, julho, ITCZ, quer dizer que é em inglês, zona de convergência intertropical. Ela está mais voltada para cima. E em janeiro, ela meio que dá uma entrada bastante aqui no Brasil. Ela dá uma cavada aqui, e traz muita chuva para a Amazônia, e traz as chuvas aqui para o sudeste e sul do Brasil. Justamente porque forma uma outra coisa aqui, chamada zona de convergência do Atlântico Sul. que quando também passam frentes frias, quando também passam aqui, geram um centro de baixa pressão aqui no Atlântico, que forma justamente essa zona, que ajuda a transportar essa umidade. Quando você tem um bloqueio atmosférico aqui, que acontece muito no inverno, e quando você tem no verão um bloqueio atmosférico aqui, essa umidade não consegue descer, e não consegue criar o corredor de umidade. Então, quando ela está mais para cima aqui agora, no inverno, que ela segue o sol, sim, ela segue o sol. Por quê? Porque ela depende do aquecimento oceânico. Então, como o sol, durante o inverno no hemisfério sul, ele está verão no hemisfério norte, então o sol está mais acima, a zona de convergência intertropical, ela dá uma puxada para cima. E aí, meus amigos, acontece o seguinte, em vez de chover tanto, tanto, tanto no Brasil, aqui a América Central é assolada por muitos, 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 muita chuva. Aqui gera muito furacão também. E no México, o México é assolado por várias enxurradas. E vamos ver aqui o resultado de uma que aconteceu há dois dias atrás no México. Está aí, olha só. Olha só. Isso aí aconteceu no México, em Sonosa. Então, é isso aí que eu queria falar com vocês. Essa última parte foi um bônus. Espero que tenham gostado. Gostou? Larga o dedão no like. Compartilha esse vídeo. Um forte abraço para vocês. Até a próxima.